Estou aqui, ó, com esse olho de um jeito, outro de outro, esse batom maravilhoso, porém linda, tá? Ó, tá mesmo. Porque eu vou fazer desapego de maquiagem e a Tássia que me deixou linda assim desse jeito é minha professora, gente, de make. Então assiste que esse vídeo vai ter surpresinha pra vocês, viu? Bora, várias dicas, várias dicas. Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Então, beleza. Eu sou a Paula Letícia e essa é a Tássia. No vídeo de hoje, talvez, seja o vídeo mais importante desse canal, porque sabe o que eu vou fazer, cara? Eu tô com essa minha amiga aqui, ó, toda maquiada. E eu desse jeito aqui, porque a gente vai desapegar de maquiagem. Então eu vou testar as minhas maquiagens junto com a Tássia, pra poder ver o que que realmente funciona pra mim e o que que realmente não funciona. Então tá, bora desapegar, né? Olha, vocês não tão vendo, mas eu tenho um pouquinho de maquiagem, né, Tássia? É, um pouquinho muita, não é nada um pouco. É, eu tenho um pouquinho, aqui nas minhas mesas também tem. Só de base, isso aqui, eu não sei... Por que que eu tenho tanta base? Não é porque eu sou consumista, porque eu nunca sei qual a porra do meu tom, entendeu? Só aquela base... É bem assim. Hum, ok, eu passei a base errada, eu vou trocar. Ixi! E aí eu vou comprando a base e vou botando aqui. Não, mas tem bastante coisa. Tem, tem bastante coisa. E a maior dúvida da minha vida, tá? Base. Eu tenho aqui várias bases, ó. Tem repetida, tudo bem, né? Mas vamos ver, então, qual é o tom certo aqui, o que mais vai encaixar com o seu tom de pele. Vamos ver aqui, se purinha, algum tom aqui vai casar. Será que vai? Na mão mesmo. Essa, então, é a da Luizance. Sim. Sempre pra experimentar, o ideal é sempre colocar no próprio rosto, evitar colocar na mão, porque a gente tem tons diferentes mesmo, não adianta. Então, o ideal é sempre você colocar nessa região do rosto. Gente, não fica com medo de pagar mico também, na rua, porque é melhor tu levar a cor certa de base do que errar, viu? A base mate tem tendência a oxidar. Então, sempre que você coloca, ela tá uma cor. Ela vai secar e ela vai escurecer. Então, o ideal é você também, ó, tá experimentando uma base, dá uma outra olhada em outro produto e volta pra base depois pra ver como que ficou. Dá uma olhada lá e vê como ela já escureceu. Então, essa não é o tom certo. Uma barba maravilhosa. Exatamente. Ela tá bem mais escura do que o seu tom de pele. Hoje, toda mulher tem barba. Então, essa não é o meu tom. Vetada. Vetada. Exatamente. Mas dá pra reaproveitar em outra área. Com certeza. Então, tá bom. Aí você já pode usar depois pra escurecer algumas áreas. Vamos ver essa aqui. Vamos mudar o lado. Vou botar o cabelo pra cá. E ver como que ela vai se comportar aqui. Tá vendo? Já tá mais clarinha. Você pode olhar lá que você já vê que tá mais claro. Tá? Então, ó. Vamos colocar aqui e ver como que ela vai se comportar. Deixa eu ver o outro lado como é que ficou. Ah, viu? Esse daqui já fechou muito melhor. Dá uma olhada lá. Quase sumiu. É verdade. A ideia da base, quando você colocar uma base, é que ela realmente suma na sua pele. A gente não precisa enxergar a base. Ela tem que ficar toda camuflada. Toda camuflada. A ideia é sempre essa. A gente for testar, bota de um lado, bota do outro. Olha, qual que você não enxergar é a perfeita. Ou seja, eu sou um Simpson. O quê? Né? É, quase. Sou um Simpson, porque eu sou amarela. Gente, literalmente, a base é amarela. Eu acho que dará bom, né? Eu confio. Eu fazendo, eu não confio não. Mas ela fazendo, eu confio, entendeu? Vamos que vamos. Esponja úmida. Porque eu descobri que tem gente que usava esponja seca. Eu gosto. Aí ficava aqueles buracos, assim, sem coisa. Eu não sabia por que agora eu sei. Niu? Ó. A gente misturou as duas, ó. Eu falei que dá bom? É, ficou boa. Eu gostei até mais assim. Niu? Gente, a diferença, ó. Olha como ficou perfeita a cor. Olha pra mim. Ótimo. Então a gente pode vir pra corretiva. Vai pra corretiva. Vamos pra corretiva. Então acontece. Eu vou botar aqui pra vocês verem. Ela é bem colorida, né? Tem esses tons coloridinhos. E tem esses que são mais tons de pele mesmo. Esses são pra camuflagem. Ah, eu tô com uma espinha. Ela tá avermelhada. Eu tô com uma olheira muito grande e acinzentada. E aí você faz aqui umas misturinhas pra fazer uma camuflagem antes do corretivo. Não, isso vai ficar pro próximo vídeo. Porque a gente precisa de um vídeo só sobre isso aí. A mistura desse produto, eu achei ela bem cremosa. Então, até um pouco demais. Vamos ver se ela vai... Acumular muito produto. Eu acredito que sim. É, eu acredito que esse foi o problema que eu tive. É que eu não lembro exatamente. Mas teve um que eu tive. Aí eu comecei a usar pra fazer isso aqui, ó. Outra base branca que eu errei, aí eu usava pra iluminar, né? Sim. Vamos ver como é que ficou. Tá muito claro? Viu? Tá quase um brancão. Então, como eu acho ele muito cremoso, eu vou desapegar. Ele é ótimo pra treinar, né? Mas eu vou desapegar desse aqui, porque eu quero algo que seja, né? Eu não preciso usar outra coisa. A ideia do vídeo é essa. Certíssimo. Você já vai. Pode ser? Não pode ser. Ah, então já tá aí, não? É. Então vamos com o pó. Será um pozinho? O pó, a gente... Tudo que a gente coloca cremoso, isso eu falo assim, virou frase. Falo pras minhas alunas, falo pra todo mundo. Ah, tá. Tá aberto. Tudo que você usa cremoso, você precisa selar. Você não pode ficar com a pele ali com o produto sambando. Então o ideal é que você sempre depois sele com pó. Se você tiver o pó banana, eu, mesmo branquinho assim, eu uso pó banana. E eu sempre também aconselho pra pele morena. Na pele negra, hoje em dia tem cenoura, mas pele branca e morena casa super bem com pó banana. Vou só tirar aqui tudo que acumulou de produto aqui. Achei que ele acumulou bastante, é. Acumulou bastante, já foi, né? Olha lá em cima. Vamos selar aqui com o pó banana. Região dos olhos, região do nariz, testa, tudo a gente usa aí esse pó banana. Vamos ver como que ele vai ficar. Vai retirar, remover o excesso. Vamos ver como é que ele vai ficar. Olha, Renaninha. Achei que acumulou bastante aqui. Acumulou bastante. Com aquele produto que a gente botou antes, né? Tá, né? Vai ser oxida também, que tem pó que também oxida. Ah, é? Tem pó também que oxida. Então ele vai, transfere cor. Esse, eu tô ficando em paz, mas eu não sabia de nada disso. É, tem pó que transfere cor. Esse daqui, vai ver a textura. Ele é branquinho. Quanto na vida você, hein, que tá aí assistindo, pensou que o pó também é oxida? É. Me comenta aqui, porque eu nunca soube disso. Pois é, ele também. Pois é, ele corre. Cada vez mais eu tenho certeza que eu preciso fazer o curso dela. Não dá pra aproveitar, né? Não dá, olha aqui. É isso que eu tava falando pra você, ó. Eu sempre sentia que ficava mais amarelo. É. E era não era pra ficar com cor. É pó banana. Não precisa. Então, adeus. Pro seu realmente ficou amarelar. Ó, tem um fechadinho aqui, ó. Esse que tá fechadinho, eu vou desapegar lá no meu Instagram, tá? Fica de olho. Esse blush eu uso bastante, então eu já sei que eu não vou desapegar, ó. O blush da Vult, que tem todas as cores, né, Doné? Ah, eu quero. Se tivesse eu até te dava, cara. Eu imagino. Mas Vult, nunca me nota, né, Vult? Dona Vult. Que vacilo. Vamos pra sombra, então? Bom. E tem umas aqui que são bem coloridas, que eu estou querendo não apegar muito. Apesar de quando ela faz maquiagem colorida em mim, ficar linda, tá? Mas, como em casa eu não vou saber usar, então a ideia é optar por uma coisa que eu vou conseguir usar, né? Essa palheta aqui que eu tenho é da Naturalis, acho que é da By Kiss. Eu não gosto muito da pigmentação dela, não. Porque quando disseram, eu achei que ia ser aquela palheta. É assim, eu dei uma olhadinha, né? Eu meti a mão aqui, já fiquei toda suja aqui. Realmente, a pigmentação dela é ok. Ela é bem okzinha. Mas é uma coisa que eu expliquei pra você, que tem cores específicas. E parece que ela tem uma diluição de talco, né? Um pozinho, então não transfere tanta pigmentação. Esse, por exemplo, tem a pigmentação ótima. É, e essa é uma cor que eu gosto, né? Inclusive, é muito parecida com a cor que eu fiz aquela maquiagem de você. Hum, pra quem não viu, gente, a maquiagem que ela tá falando, é a maquiagem que eu fui no evento do lançamento da Natco. Eu já tô aqui, mostrei a maquiagem, é linda. Eu fiquei apaixonada pelaquela sombra. Mas essa tu guarda, né? É. Bom, essa daqui é a palheta Sombra Nude da Louis Ancy. É, eu gosto dela, assim, não acho ela tão pigmentada, mas eu gosto dela justamente pra fazer os esfumados. Eu não sei por quê. Essa eu quero muito pegar pra te mostrar. Hum. Porque eu gostei muito das cores e eu achei a pigmentação muito legal. Então, assim, essa eu não me desapegaria. É, e o pessoal fala muito mal da Louis Ancy. Pois é. Tadinho. Né? Jogava de lado. E eu gosto muito das coisas deles. Ele já acertou aqui, ó. Pois é. E agora já acertou no meu palheta. Então, ó. Vou usar esse tom aqui, ó, pra começar, que é o mais clarinho. Tiro o excesso aqui. Achei que transfere legal. Tem um... Gostei da textura na pele aqui. Coloquei um pouquinho na mão também, né? Anteriormente pra ver. Mas não tinha passado ainda no olhinho dela. Então, gostei. E essa é bem baratinha, tá? Essa, acho que ela... Nossa. E fica... Tá vendo, gente? A ótima é que ela fica bem naturalzinha. Muito naturalzinha. Natural, sabe? É. É um nudizinho. E ela é bem baratinha. Eu acho que eu gastei nela menos de 10 reais na supleta. Aqui fica. Vamos ver essa aqui. Essa também é Playboy. É, ela é linda. Essa é do que eu... Quando eu vi... Essa cor é linda, linda, linda. Essa eu já gostei. Mostra ali. Olha que cor maravilhosa, gente. Deixa eu botar mais aqui na... E eu nem sei se ainda vende dessa daí, né? Eu acho que vende. Mas a Playboy agora tá com pegada muito de palheta, né? É. Mas eu gosto da individual. Porque aí você compra só a que você gosta, né? Se não gosta de palheta, me irrita. Deixa eu botar um pouquinho aqui em você pra ver. Como é que ela fica. Gostei também. Não esfarelou muito. Isso é importante. É a palavra que eu tinha esquecido. Esfarelar. Quando a sombra esfarela muito, ela não transfere. Ela não deposita. Então não é uma boa coisa. Essa daqui, ela teve uma boa aderência. Eu pude espalhar bem legal. E ela não esfarelou. Então essa aqui eu deixo. E oba! Bom, agora a gente tem umas sombrinhas soltas, né? Essa sombrinha solta, ela é muito engrossada. Essa eu ganhei também da Seducion no Icaf. E ela é rosa, mas depois ela fica metálica. Vou botar aqui na mão pra ver. Como que fica? Ah, sim. Que loucura. Eu não sei. Tipo, que loucura. Essa daí é só um fundinho mesmo. Mostra ali pros meninos verem. Já fiz desenha dela. Tá vendo? Vou botar pra cá. Ah, não sei. Ela parece mais um iluminador do que um... Isso que eu ia até falar pra você. Dá pra usar super de iluminador. Porque ela é bem fininha. Ó. Nossa. Realmente. Mas será que combina com a minha cor? É, você teria que fazer uma misturinha. Senão ela vai ficar um brancão. Tipo essa aqui. Essa aqui é brancona. Mas essa daqui... Eu gosto pra exagerar pra tirar foto. Ih, por isso que eu queria ela dessa branca. Mas você ainda pode fazer um fundo branco e colocar uma cor por cima, um douradinho. A sua pele combina bastante com o tom dourado. Dourado, né? Aí tá vendo? Tá aí uma coisa que eu preciso. É, ó. Essa daqui... Qual é a marca? Ah, Make 5, né? Que você falou. Make 5. Make 5. Então você pode usar essa por cima da branca. É. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Gente, que lindo. Ela é linda. Ela é linda, linda, linda. Gente, essas maquiagens que ela falou agora, Make 5, foi 5 reais, gente. É 5 reais. E a pigmento dela, assim... Olha aqui. Que lindo. É maravilhoso. Não dá pra ver tão bem. Aqui de perto, ela tem um brilho lindo. Olha. Gente. E ela é quase no tom da pele, sabe? E fica assim. Achou? Olha isso. Ai, meu Deus. Ficou lindo. Olha, usou como iluminador mesmo. Ficou ótimo. Olha aqui. O rosinha. Misturada. Hum. Tá vendo? Sutil. Meu Deus do céu. O iluminador de 5 reais ficou melhor do que os outros que eu compro. Tá, caramba. Não fica bem na minha pele. Como é que é? Pô, menina. Não. Eu tenho que fazer esse curso. Já está agendado, tá, gente? É verdade. Já está agendado. É verdade. É porque eu quis primeiro fazer essa limpa, porque aí ela vai me ensinar com as coisas que eu tenho. Vai ser muito mais legal também. Sim. É verdade. Vamos usar batom? Vamos usar batom. De sombra? Vamos. Vamos brincar? Batom como sombra? É, vamos brincar. Batom como sombra. Não. Gero. Ai, meu Deus. Cadê o outro? Vamos ver aqui. É um pincelzinho infinito. Eu comecei esse vídeo ridículo. Olha como é que eu já estou ficando. Vai ficar com o olho de cada cor, mas que vale a intenção. Que vale ao teste. É. Fazendo um marronzinho. Para receber aquele douradão. Tá. Maravigold. Hum. Você vai usar como base. É. É, para receber ali o glitter. Não dizia de cobre. Qual que você vai usar? O dourado, né? Eu não sei se é dourado ou cobre. Isso aqui é cobre? É. Eu tenho dúvida nessa questão. Eu acho que é dourado, viu? É um dourado. É, dourado. Dourado? Não é cobre, não. Não é cobre, não. Olha que lindo. Gente, já gostei muito. Tu sabia que tu tinha esse ouro em casa? O marrom com o dourado? Olha isso. Nossa, gente. É muita loucura. Ficou muito linda essa dourada. Tem essa sombrinha aqui, ó. Essência de posse. Tá vendo? Tá quase nada mexendo, porque eu não sei como usar. Marrom café. E eu vou usar aqui no teu côncavo. Ah. Deixa eu tomar um pouquinho. Vamos aproveitar e usar o iluminador também? Vamos. Vamos aqui. Esse é o iluminador Crazy Girl da Louis Ance. E aqui tá como referência a ar, né? Não sei se tem alguma diferença de cores. Tem. Tem três tipos de cores. Mas eu comprei esse porque eu sou apaixonada com iluminador branco. E ele realmente é pigmentado. Ele é muito pigmentado. Já tem resenha dele aqui no canal. E esse aqui tem. Ele é muito pigmentado. Ele é lindo. Eu não sei dizer o que foi. E o dourado também é. Mas agora, quando eu for lá comprar, eu vou comprar o dourado, né? Isso aí. Então, eu vou usar aqui primeiro um pouquinho do rosinha. Os dois, na verdade, quando você bota aqui, tá vendo? São bem próximos. Bem próximos. Só que esse aqui, eu acho que ele reduz mais. Sim. Ele destaca mais porque ele tem o fundo prata. Então, ele sempre vai destacar mais, realmente. Mas, vamos botar aqui o branquinho. O rosa, quer dizer. O rosa clarinho, né? É, um rosa clarinho. E também parecido com aquele outro. Da pequenininho, da Celúcia. Sim. Então, vamos tirar aquele. Pode ser. Realmente. Né? Vamos tirar aquele. Pode ser. Com esse também. Já tem esse. É, já tem esse. E ele é enorme. Então, assim, ele deve durar uma vida. Então, ó, gente. Esse eu vou desapegar. E como é pozinho também, vai pra sorteio. Tá? Ó, já temos dois. Já temos isso aqui pra sorteio. Show de bola. Eu tenho ainda. Vamos ter mais. Eu vou poder participar do sorteio. Não. Droga. Não. Deixa eu ver, não. Então, como você falou. Pro seu tom de pele, eu sempre vou te recomendar tons mais dourados. Tá? Mas como é uma preferência sua, use a vontade. Use a vontade. E eu posso, por exemplo, pegar esse daqui também e usar com sombra, né? Também. Tipo, se eu quiser dar uma iluminada, igual ela fez aqui, ó. Com ponto de luz. Né? Porque assim, eu gosto desse branco. É uma coisa minha. Sempre também é legal você destacar, por exemplo, você pode usar esse mais clarinho que você gosta, que é o com fundo prata, pra destacar essa região aqui, ó. Ah, ele dá uma luz bem bonita aqui, ó. Vira lá, pra você ver. Eu faço o branco no nariz. Tinha uma leve e outra, na pontinha, né? Eu uso com aquelas coisas que ela não gosta. Ah, é? Isso aqui. A vassourinha. É, eu pego a vassourinha, passo ali e faço assim. Eu gosto desse pontinho de luz no nariz mesmo. Deixa eu ver como fica esse brancão em mim aqui. Opa! Pode ver. Olha como fica branco, branco. E você é mais clara do que... Sim. Olhando na câmera parece que não, mas olha lá. É. Bem bem. Ai, que bom. Olha isso. Olha como ele é bem pigmentado. Isso é pra quem gosta mesmo de iluminador. Tá pouco se fudendo, se tá orrando, não. Ela gosta de... É isso. Pera aí, deixa eu botar mais um pouquinho. Que isso? Quando você olha esse brancão, você fala, pera aí, deixa eu botar mais um pouquinho. Mas tu acha essa comuco exagerada? Oh, gente, reflete tanto que se não tiver só, não faz nem falta. Eu não sei por quê. Maravilhoso. Esse aqui é... Já vou anotar. E esse é baratinho também. Só compra coisa baratinha. Ele vem 20 gramas. Muito legal. Tamanho maravilhíssimo. É 10 gramas de cada cômodo. Essa aqui dura uma vida. Adorei. Eu vou morrer e isso aqui vai ficar aqui. Será? Tu gosta de iluminar o ar? É, mas eu acho que vai, porque eu já tenho outras opções de iluminador aqui. É verdade. Meu nariz não é um mundo, né? Eu... Vamos ver o blush? Vamos ver o blush. Então, tem esse blush da Vult, mosaico e agora a cor especificamente não tem, né? É, ele não tem. Ele é um mosaico e eu acho que só existe esse daqui. E ele tem várias cores, ó. Esse daqui sempre foi o meu preferido. É lindo. Tá vendo? E também... Ele casa com a pele, ó. Sim. Mesmo tendo um pigmento clarinho. Aí tudo varia. Tipo, eu uso muito aqui no meio. Mas eu fui informada que você pode usar mais pegada aqui no conservador de acordo com o que você quer. Eu uso no meio porque eu não sei usar. Então, eu uso no meio, mistura tudo um pouco, tá tudo certo. Eu achei que tem cores bem versáteis pra vários tons de pele. Sim, exatamente por ser um mix de cores, né? Eu acho que ele casa com... Então, ele tem uma pegada bronzer, uma pegada mais clara, uma mais rosada e misturando tudo. É isso aí. Eu gosto muito dele. Dá o resultado. Eu acho que ele deixa bem molequinha, sabe? E sem deixar você com chinelada. E olha que eu não sei usar. Eu não precisei retirar tanto excesso de produto. Porque ele é compacto também, né? É bem compacto. E pra quem não sabe usar, é uma boa, né? Sim. Porque não tem como errar. Exatamente. Você vai botando aos poucos. Isso aí. Eu faço isso aí. Vai vendo se ornou a cor, se tá legal, se quer mais. Muito bonito. Tá vendo? Ele é bem sutil. Ele praticamente orna com tudo. Eu sei que tu passou. Eu gosto muito desse. Muito bonito. Esse aí fica. Fica. Diferença nessa de saber das coisas. Tem tanta coisa que eu não sei, gente. Olha, tá bom. Isso. E olha que eu já fiz curso, hein? É. Ah, é uma área que tá sempre mudando. Não tem jeito. É, mas eu acho também que quando você faz um curso, não é a mesma coisa de você fazer em individual. Então, olha só. Aqui ela tá olhando as coisas que eu tenho e tá mexendo, né? De acordo com aquilo que eu gosto. Quando você faz o curso, é muito mais técnico. É personalizado. De acordo com o seu rosto. De acordo com o visagismo, né? E eu acho que pra quem tá em casa e quer aprender a se maquiar, não quer trabalhar profissionalmente com isso, não compensa pagar um curso. Compensa mais fazer automaquiagem, fazer os módulos. Porque tem vários módulos também. Então, tem automaquiagem, tem preparação de pele mais profunda. Tudo. O contato dela tá aqui embaixo. Vamos lá no Instagram da Tássia. Esse aqui eu não tenho como dizer pra ela desapegar, gente, porque eu adorei. É, esse daí é o apego bem emocional mesmo. Porque, assim, eu desde pequena eu sempre quis um batom preto. E aí eu ganhei um batom que eu tenho da Fergie, de uma amiga minha que viajou e trouxe pra mim. E aí eu falei, não, esse eu vou ficar. E a pessoa é tão louca que compra dois. Exatamente, isso que eu tô olhando aqui. Gente, tem dois. Sim, tem dois. Aí ela vai lá, ela adora. Ele é lindo. Lindo, lindo demais. Ele é lindo demais. E eu não sei te dizer que ele não fica aquele preto carvão. É. Mas quando você olha de perto, ele tá pretão, sabe? Mas como brilha, eu falei, é que isso é lindo. Olha. Gente, que espetáculo. E a gente tava conversando sobre esse tipo de batom aqui, que eu também comprei os meus no Mercadão de Madureira. É, esse é da Ricoste. E são maravilhosos. Mas a verdade é que a Ricoste, gente, não é barata. Não. Tá? Isso as pessoas falam, é baratinho. Não, é porque se você pegar com as outras marcas, ela é baratinha, mas ela não é barata. Esse batom custa em média uns 17 reais. Não acho isso barato. Mas tem uma excelente qualidade. Você passa na boca e não fica aquele, sabe? Não craquela, não craquela. Tipo, esse aqui craquela. Esse aqui foi baratinho do Aliexpress, da craquela. E esse eu vou desapegar, porque eu já estou querendo um batom vermelho, mas que seja mais assim, ó. Tá vendo? Nossa. E ficou com esse contorno roxo, ó. Chega pertinho pra lá, já deu. Super diferente. E esse também ganhei de uma amiga. Eu achei ele lindo. Eu achei ele lindo, lindo, lindo. Não sei a marca dele. É, ele tá sem uma marquinha, mas ele também é um estilo metálico. É, mate, porque ele fica sequinho. Não tô na idade, eu gosto. E fica super bem com você, combina muito, então esse aí não dá pra desapegar. Esse é o marrom. Esse aí é próximo aqui, mas não é metade. Foi esse que eu usei no seu olho, não foi? Foi. Esse que eu usei pra fazer ali o detalhe. Então, esse não vai ficar fora mesmo. Não. É, não é esse olho. Pois é, dá pra fazer muita coisa. Além desse, se você quiser colocar ele, fazer esse tipo de olho e colocar, vai ficar maravilhoso. Não tem esse filtro. Então, esse fica nude. É, esse aqui eu gostei muito também. Achei que vai ornar legal com o seu tom. Sim, ele fica nude. Eu tô com a mão tão suja. Esse aqui não. Ele fica nude, tá um pêssego na verdade, né? É, esse aqui. Mas, sendo real... Você não usa? Eu uso, mas quando eu vou num mercado, quando eu vou numa padaria. Não é que eu não goste, é que eu sou daquele tipo de pessoa assim, se eu tô de batom, eu quero mostrar que eu tô de batom, entendeu? E ele é muito próximo, assim, ó. Clareou, viu? É, mas ele sozinho... Muito clarinho pra você, então desapega, né? Se é uma coisa que você não... Mas é, esse é muito clarinho pra mim. Não é que eu não uso, eu uso porque quando eu vou numa padaria, quando eu vou no mercado rápido, que é um batom que eu não quero manchar a boca toda, eu uso. Mas aí já tem outros tons também que você deixou. É, porque esse aqui eu comprei antes desses aqui. Então, assim, esse eu vou desapegar. Deixa eu ver. Então, gente, essa é Tássia, Tássia, passa suas redes, seu Facebook, que é Facebook que eu prefiro do que é Instagram, tá? Passa Facebook, passa Instagram, diga um pouquinho sobre o seu trabalho, como é que faz, eu vou ganhar meu contato com você. E aí vocês vão ver mais Tássia aqui, mas fala primeiro que eu ainda tenho coisa pra falar. É, a Paulinha falou, então a gente, ela vai colocar aqui embaixo os contatos, né? É melhor, tudo explicadinho. E o meu Facebook é Tata Make, tá? Bem facinho, tá lá Tata Make. O Instagram é Tata Underline Prof, Tata Make Underline Prof. E tem muitas dicas lá de maquiagem, enfim, de beleza, um monte de coisa, não só fotos maravilhosas, produções com a Paulinha também, por, né? Tudo mais. É, ela tá chica, ela arrebenta. Então, segue lá que vocês vão gostar, tem muita coisa legal. Inclusive, vou falar até aqui com você, porque eu não falei antes. O evento que eu fui da Natuco, aonde eu passava, as pessoas falavam assim, me ensina essa maquiagem, peraí, eu não sei, eu te dou o contato de quem sabe. É que bom. Porque eu, nossa, e foi assim, era um ambiente escuro, e a galera tava dizendo isso. Imagina se eu tivesse num ambiente que tivesse, pá, né? Tava muito linda as maquiagens, ó, tá passando aqui pra você ver, ficou linda, linda. Inclusive, ela vai repetir essa maquiagem pra gente, vou chamar ela pra ela repetir. Ela vai fazer, e eu também, vocês veem a diferença aí, como que torna, tá? As pessoas, às vezes, acham, ah, não combine e tal. É questão de gosto, é o que eu te falei, eu não tenho esse gosto, mas é uma almoçada. É o que a gente até fez, né? A gente fez um trabalho juntas, e eu fiz a mesma maquiagem nela, e, claro, que cada pele, né, foi de uma maneira diferente, mas ficou linda, né? Ah, ficou muito linda. É, tem isso também, mas isso é isso pro próximo vídeo, tá bom? Então, é isso, gente. Um super beijo, a gente vai, mas a gente volta, tá bom? Então, não esquece de curtir aí, compartilha com os amigos. É isso aí, vamos! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus